E hoje aqui no programa rádio, a gente vai apresentar pra vocês uma banda gospel. É a banda família, formada pelos irmãos Daniel e Davi, também composta pelo Rafael e o Diego. Uma banda gospel aqui de Bauru, que já está na estrada há mais de 10 anos. O clipe que a gente vai conferir é Tudo Que É Do Céu Eu Quero. Então vamos lá! Tudo Que É Do Céu Eu Quero Tudo Que É Do Céu Eu Quero Quero mergulhar, quero me entregar, quero contemplar Tua glória. Tua grandeza, teus mistérios, Tua presença mais real. Tua glória me envolver, Teu poder sem igual. Tua grandeza, teus mistérios, Tua grandeza, 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 Tua Eu quero tentar Tua glória Santo Deus, eis-me aqui Faz morada em meu ser Nível alto, tão intenso Pela venda vou te ver Conhecer-te o mais profundo Deus Tudo que é do céu eu quero Tudo que é do céu eu quero Quero mergulhar, quero me entregar Quero contemplar Tua glória Maravilhado, extasiado Apaixonado por você Arrebatado, restaurado Cativado por você Conhecer-te o mais profundo Deus Conhecer-te o mais profundo Deus Tudo que é do céu eu quero 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 Quero mergulhar, quero me entregar Quero contemplar Tua glória Tudo que é do céu eu quero Tudo que é do céu eu quero Eu quero mergulhar, quero me entregar Quero contemplar Tua glória Tudo que é do céu eu quero 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 Quero mergulhar, quero me entregar Quero contemplar Tua glória Muito legal o trabalho deles, não é mesmo? A Banda Família se apresenta em igrejas, congressos religiosos E também em praças, exposições e eventos musicais de qualquer gênero Pra você conhecer um pouco mais deles É só entrar no Facebook ou no canal do Youtube Banda Família E se você é músico, cantor, tem uma banda e quer mostrar o seu trabalho aqui com a gente É só entrar em contato pelo facebook.com.br E a gente aproveita a oportunidade O programa rádio deseja a você um Feliz Natal Que Deus abençoe muito todos vocês e a sua família E a qualquer momento a gente volta com muito mais música